Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra-qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Postou alguma coisa no Facebook e mudou de ideia? A rede social permite apagar ou esconder publicações específicas de uma só vez. Saiba como fazer no tutorial a seguir. Primeiro, acesse o seu perfil no Facebook. Vá até a seção Publicações e escolha Gerenciar. A partir daí, é só selecionar as postagens que deseja retirar do seu perfil. Você pode apagar a postagem do Facebook, remover a marcação do seu nome ou apenas ocultar o conteúdo do perfil. Quando acabar de selecionar as postagens, pressione Avançar. Uma janela aparecerá com as opções disponíveis. Escolha como quiser e confirme a ação para ocultar o conteúdo do seu perfil. Música 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 Música